Muito bem, este foi o Recortes do Cotidiano, a professora Heloísa Prez participando toda semana aqui do quadro, o quadro Recortes do Cotidiano, que vai ao ar com o Cotidiano, o programa Cotidiano apresentado pela colega Daiana Carvalho. Três da tarde, quarenta e sete minutos, olha gente, um meteoro no estilo bola de fogo foi visto no céu de Santa Catarina no final da noite de terça-feira passada. O astrônomo Josimar Justino fez o registro em Monte Castelo, norte do estado. Nós vamos tentar entender um pouco mais desse fenômeno, conversando a partir de agora com o físico e apaixonado por astronomia, o Diego de Bastiani, que está em contato com a gente pelo MIT. Oi Diego, boa tarde, prazer em tê-lo com a gente aqui na programação da tarde aqui da Rádio Cidade em Dia, tudo bem? Opa, boa tarde Moisés, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, em estar participando do programa Casa Sua e também poder explicar um pouquinho sobre esse fenômeno. Pois é, antes de nós entrarmos nessa questão do fenômeno propriamente, eu gostaria que você explicasse o que são os meteoros para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Ok, vamos lá. Então, meteoros, antigamente as pessoas chamavam de estrelas cadentes, eles são fenômenos visuais. Quando a gente vê aquele rastro luminoso no céu, a gente está vendo uma pequena partícula, um resto de um asteroide, ou de um cometa, que a gente chama de meteoroide, que está entrando na atmosfera da Terra. Então, quando ele atravessa a atmosfera da Terra, ele entra em atrito com os diferentes gases, né? Ele fica ionizado e gera o brilho, que é o evento que a gente vê no céu, chamado meteoro. Bom, qual é a diferença para os meteoritos, por exemplo? Então, os meteoritos, eles são o fragmento dessa reentrada que sobra, né? Então, se um corpo maior que atravessa a atmosfera da Terra consegue suportar toda a temperatura, toda a pressão da reentrada, e consegue cair em superfície, ele é resgatado como meteorito. Então, é uma fragmentação, né? Então, a gente tem os corpos que estão orbitando o sistema solar, chamado asteroides, e também os cometas, que também tem partículas que entram na Terra, mas os cometas, de certa forma, são pulverizados. Então, os asteroides, quando eles colidem, ou que sobram pequenas partículas no espaço e que estão girando ao redor da Terra, são chamadas de meteoroides, que é uma fatia menor do asteroide. Esse meteoroide, então, ao entrar na Terra, suportando a reentrada, cai na Terra, ele recebe uma nova nomenclatura chamada meteorito, tá? Então, geralmente, os meteoritos, eles são um pedaço de uma queda de um objeto maior, né? Porque os meteoritos que a gente vê no céu, eles são muito pequenos, eles têm em torno de algumas gramas, do tamanho de um grão de feijão ou de milho. Então, os objetos que são fracos, com brilho fraco, são objetos pequenos. Já o evento, como aconteceu no último dia 25, ele já é um fragmento um pouco maior, por isso o brilho também é um pouco maior, alguns quilos, alguns centímetros mais grande, né? E alguns eventos que também acontecem, como o caso que aconteceu em Cherabinsk, na Rússia, e também é o que aconteceu no Brasil, que também teve o resgate do meteorito no Nordeste, já é o caso de um objeto já maior, né? Que conseguiu entrar na Terra, sobrar um pedaço maior, né? E é feito o resgate. Bom, vamos detalhar um pouco mais desse fenômeno da última terça-feira, o que realmente aconteceu, dá mais detalhes aí para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, por favor. Certo. Então, o fenômeno foi observado por moradores da cidade de Chapecó, obviamente ele foi observado também por cidades vizinhas, pelo seu tamanho e seu brilho, né? Então, ele aconteceu no dia 25 de 1, uma terça-feira, aproximadamente às 23 horas e 5 minutos. Ele riscou mais ou menos no quadrante sudoeste. Então, acredita que ele passou numa altitude entre 120 a 100 km de altura, mais ou menos sobre o céu da Argentina. Já é um fragmento um pouco maior, né? Então, por isso ele teve um brilho maior. A velocidade de entrada desses corpos são estimadas em 27 a 30 km por segundo, mais ou menos 100 mil km por hora. Bom, ele foi visto apenas, foi possível ver apenas aqui de Santa Catarina, dessa região, Monte Castelo? Outros países também conseguiram, né? De repente, observar? Sim, possivelmente sim. Nós temos uma plataforma que faz o resgate desses relatos, né? Que fica associada à Organização Internacional dos Meteoros, né? E da Sociedade Americana dos Meteoros, e que as pessoas têm uma ferramenta que elas podem fazer o relato desse avistamento. Nessa ferramenta, a gente teve somente um relato de uma pessoa de Chapecó. Eu tive alguns amigos que observaram e comentaram comigo aqui de Chapecó. Mas pelo brilho, pela posição que ele estava no céu, e, claro, vai depender das condições climáticas em que cada observador estava na sua cidade, puderam observar, acredito-se que num raio bem grande, né? Porque ele era um meteoro bem brilhante, né? Como foi dito, uma bola de fogo. Então, uma magnitude aproximada de menos 8, menos 9. Aproximadamente o brilho da Lua do quarto crescente. Perfeito. Bom, para a gente que é leigo, né? Não tem essa questão da... Não domina essa questão da astronomia. Onde é que eles se originam? Onde é que eles param? Como é que é isso? Não sei se a palavra correta é logística deles, mas tudo bem. Então, esses fragmentos, eles existem desde a formação do Sistema Solar, né? E muitos desses detritos, eles estão vagando, né? Pela própria formação do Sistema Solar, pela própria colisão entre asteroides, fragmentos que possivelmente colidiram na Lua, como já foram encontrados objetos lunares e também marcianos aqui na Terra, né? Essas colisões. E eles estão viajando pelo Sistema Solar. E a Terra, vamos dizer assim, funciona como um aspirador de pó, né? Pela própria gravidade da Terra que atrás, essas partículas que são muito leves, né? Se comparado com a massa da Terra, e também pela órbita de alguns desses objetos, né? Então, funciona mais ou menos na lógica de a gente pensar num asteroide, quando se divulga que tem um asteroide próximo à Terra, a gente tem uma determinação de órbita. Só que os meteoritos, ou digo, os meteoros, eles são fragmentos muito pequenos, né? O brilho que a gente enxerga nessa entrada são fragmentos muito pequenos e a gente não tem como determinar com precisão aonde vai cair, né? O que a gente consegue prever com um pouco mais de exatidão são as chuvas de meteoros, que essas, sim, acontecem em períodos determinados e em quantidades, né? Que são calculadas, que a gente chama de taxa horária zinical. Então, basicamente, esses meteoros, esses fragmentos, eles surgem, então, no Sistema Solar, através da história de criação do Sistema Solar, né? E são resultados de colisões e formação dos astros, né? Pois é, eu acho que você até acabou respondendo a minha próxima pergunta, que era mais ou menos em cima disso, né? Para reforçar, então, não tem como prever essa passagem, né? Essa visualização, né? Em casos de chuvas de meteoros, a gente consegue prever a máxima quantidade, o quanto que uma chuva de meteoros vai acontecer, né? Qual que vai ser o período desse chuveiro, que a gente chama, e quando vai ser a máxima atividade. Nesse caso, a gente consegue observar, no caso de muitas chuvas de meteoros que acontecem, famosas, por exemplo, geminídeos, etaquarídeos, enfim. Nesse caso, a gente consegue prever que vai ter aquela máxima atividade, mas eles vão riscar no céu numa determinada posição, né? Que a gente também tem previsto, que é conforme o radiante que está associado, né? Por exemplo, agora, no dia 8 de fevereiro, vai acontecer uma chuva de meteoros associada, desculpa, localizada na constelação Centauro, perdão, que fica próximo ao Cruzeiro do Sul. É uma chuva de meteoros com atividade baixa, né? Então, ela está localizada próximo à estrela Alpha Centauro, então, isso já permite a gente posicionar os nossos olhos numa determinada redireção do céu e acompanhar os eventuais meteoros que vão brilhando no decorrer da noite e da madrugada também. Pois é, aí no caso da chuva, é possível visualização a olho nu normalmente, dependendo da posição, da localidade que você se encontra? Exatamente. É muito fácil observar uma chuva de meteoros, principalmente quando a gente quer admirar essa chuva de meteoros. Existe um calendário, a gente tem até publicado no site da UBA, que é a União Brasileira de Astronomia, no qual eu sou coordenador da Comissão de Meteoros, esse calendário de chuvas. Algumas chuvas são favoráveis ao hemisfério sul, algumas são totalmente favoráveis ao hemisfério norte. Então, a gente recebe, às vezes, uma pancada de informações, ah, vai ter uma chuva importante chamada Lirídeos, por exemplo. Mas Lirídeos é uma constelação mais favorável para quem mora no hemisfério norte, vai ver lá essas 25, 30 meteoros. Nós aqui do sul, principalmente do sul, vamos já ver um número bem mais baixo dessa constelação, porque a posição do radiante no céu interfere na visualização desses meteoros. já Alfa Centaurídeos, que vai acontecer agora no dia 6, por mais que seja uma atividade bem pequena, a posição dele no céu já é bem mais favorável, porque ele vai estar numa altura maior. Então, a gente consegue ver uma quantidade melhor desses meteoros. Assim como outros radiantes, que também têm a sua observação favorável. E, claro, fatores como o brilho da Lua, poluição luminosa, interfere na quantidade de meteoros que a gente vai observar. Então, o ideal, quando tem o anúncio de uma chuva de meteoros, procure primeiro, então, saber qual que é a posição do céu que vai estar acontecendo essa chuva de meteoros, ou busque na internet uma associação de astronomia que compreenda. Procure um lugar afastado da cidade, de preferência, que você tenha uma posição boa para a observação de ser radiante. Pega uma cadeirinha de praia, um lago, um lanche, senta e só espero que a noite já fica bem bonita. Ô, Diego, existe a possibilidade de um fenômeno desse cair na Terra? Então, a Terra recebe toneladas de meteoros por dia. É um número muito grande que a gente recebe. Como eu falei, a maior parte desses fragmentos são minúsculos, eles têm uma massa muito pequena, um tamanho muito pequeno. Como a nossa maior parte do planeta é água, então a maior parte desses detritos caem no oceano, ou pensando em regiões de matas. Mas para eventos com queda de meteorito, esses já são um pouco mais, vamos dizer assim, não diria raro, mas mais difíceis de acontecer. Porque depende da condição. Se é uma pedra grande, uma rocha espacial grande, cair em território terrestre, não em água ou em mar, então já é mais complicado. Fenômenos brilhantes como esse, também tem algumas características que a gente observa, que no mês de março, mais ou menos até o mês de julho, agosto, a gente consegue observar muitos meteoros brilhantes. Também teve um caso há dois anos atrás, se não me falha a memória, que um meteoro foi muito bem observado em Florianópolis. O pessoal estava na praia com o celular e de repente, mesmo a luz do dia, estava escurecendo, o pessoal conseguiu registrar. Esse tipo de vento mais brilhante é um pouquinho mais difícil de se ver, mas não é impossível. Então quem está sempre com os olhos atentos ao céu, tem a chance maior de ver esse brilho maior. Para provocar um estrago, é descartado, né? Cair um evento, um fenômeno desse. É, a probabilidade é muito grande de acontecer. O último evento que aconteceu assim, que teve casos mais drásticos, foi em 2013, né? Que foi o asteroide, desculpa, o meteoro em Tirabins, que foi na Rússia, né? Que teve uma pedra de 17 metros, mais ou menos, que entrou à atmosfera da Terra. Ocasionou aproximadamente 1.600 feridos, né? Pelos estilhaços dos vidros, que foram ocasionados pela onda de choque, né? Da entrada desse meteoro. Então é uma probabilidade bem menor de acontecer num evento catastrófico, ou de acidente com a entrada do meteoro. Ô Diego, deixa eu aproveitar o ensejo aqui da tua participação, para falar um pouquinho de cometa, né? Tem condição de falar para o nosso público a respeito, né? Como é que a gente pode visualizar, detalhar um pouquinho mais sobre cometas para a gente? Sim, posso ajudar sim, com certeza. Então vamos lá. Então os cometas, eles são corpos que basicamente eles vêm dos confins do Sistema Solar, em uma região chamada Núsen de Oort. Então eles são rochas de gelo, com diferentes misturas de gases, né? Que se condensam, enfim. Eles viajam no Sistema Solar, são pedras, são objetos relativamente grandes. Conforme esses objetos, eles, na sua órbita, eles se aproximam do Sol, eles geram uma cauda. Essa cauda é gerada devido ao vento solar que empurra, ou vamos dizer assim, começa a derreter o cometa e gera essa cauda, que são as partículas que escapam no cometa, né? Então os cometas, esses que a gente fica empolgado de ver que tem uma cauda grande, um brilho favorável, eles são um pouco mais difíceis de se observar também, tá? Ultimamente aconteceu vários eventos, no ano passado também tivemos um evento aí, de um cometa que foi muito bem visível na América do Norte, desculpa, no Hemisfério Norte, mas quando ele chegou para o Hemisfério Sul, na sua passagem do Hemisfério, a gente já tinha ele com um brilho menor, a gente já tinha ele numa altitude um pouco maior, próximo ao pôr do Sol, já tinha alguma influência do brilho da Lua, mas eventos com cauda, assim, que o pessoal gosta de ver, que é invisível ao olho nu, eu consegui observar, então, em 2012, que eu lembro, 2013, ano passado, e esse ano também teve um cometa Leonardo, que também foi muito bem divulgado, teve um pico bom de brilho, porém, foi um pouco mais difícil de ser observado. Para não confundir o nosso ouvinte, para não confundir o nosso internauta, cometa é uma coisa e estrela cadente é outra, como é que funciona isso? Então, cometa é um astro que é formado basicamente de gelo, vamos dizer assim, que vem lá do final do Sistema Solar, é uma mistura de gases que congela, porque eles estão muito afastados do Sol, e quando ele chega à próxima Terra, ele gera uma cauda, porque o vento solar, vamos dizer, como falei, derreta esse cometa e gera a cauda. O asteroide é uma rocha, é um sólido também, só que é um sólido rochoso, com mistura de vários tipos de metais, como o ferro, o níquel, e ele fica também localizado nos confins do Sistema Solar, mas nós temos mais variedades deles viajando próximo à Terra, circulando o nosso planeta, com órbitas próximas ao nosso planeta, ao Sol, o próprio cinturão de asteroide, que fica entre o planeta Marte e Júpiter, então aí tem uma população bem grande também de asteroides. Perfeito, que no caso seria a estrela cadente, Isso, que geram as estrelas cadentes. Cometas também geram estrelas cadentes. Boa parte das chuvas de meteoros que a gente observa são devido aos detritos de estrelas cadentes, por exemplo, a chuva de meteoros alienígenas são detritos do cometa Halley, então a gente consegue ver essa chuva de meteoros porque os fragmentos do cometa, que são essas partículas, adentram a nossa atmosfera e fazem o evento meteoro ou estrela cadente, como o pessoal conhece. Ô Diego, quero te agradecer, a participação aqui com a gente, a disponibilidade de falar com a gente um pouquinho sobre esse assunto, e quero dizer também que qualquer novidade astronômica aí, conte com a gente, por favor. Com certeza, eu agradeço a oportunidade, estou à disposição, vocês também, em qualquer momento, podem me procurar, me ajudar e esclarecer a situação da astronomia. Como você falou, é a minha paixão, trabalho com astronomia desde 2007 como divulgador, estudei física, tentei o mestrado, enfim, e a gente está aí, tentando levar um pouco de astronomia, um pouco do conhecimento científico para todo mundo. Tá certo, obrigado mais uma vez, sucesso para você, uma ótima semana. Muito obrigado, Gomes.